Música Acarajé, pastel, churros, humm, é tanta coisa gostosa que fica até difícil escolher. Salsichão, churros, pastel, acarajé, mais ou menos, e tapioca. Foi a 16ª edição da Festa Agostina do Superior Tribunal de Justiça. Além das comidas típicas, o arraial foi animado com músicas, bingo, sorteio de brindes e brinquedos para a criançada. O organizador da festa afirma que o momento de descontração é essencial para melhorar o trabalho no dia a dia. Isso aproxima mais as pessoas, o cidadão, porque também você, no evento desse, você traz a família, os filhos, e aí acaba sendo uma grande festa. O então presidente do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, marcou presença no evento. Não tenho nenhuma dúvida que esse trabalho vai continuar. E mesmo fora da presidência, mas no tribunal, vocês contem com Francisco Falcão para ser um defensor dos servidores do Superior Tribunal de Justiça. A ministra Laurita Vaz, eleita nova presidente do tribunal, e o vice Humberto Martins, também aproveitaram para prestigiar a festa e, claro, comer um churrasquinho. É uma alegria muito grande participar da festa Agostina, promovida pela associação dos servidores do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, onde eu conclamo com muita alegria essa união de todos os servidores, com a participação maciça, em busca também do momento de lazer do servidor. Nós vamos ter outras oportunidades e Deus vai permitir que esse Brasil melhore cada vez mais, e que nós podemos também melhorar mais aqui em todos os sentidos, não só também em julgamento, mas também nesse momento de alegria, de conhecer melhor as pessoas, isso é muito importante. Legenda Adriana Zanotto